E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo Epic Games Mais um jogo grátis na Epic Games, bora lá? Claro que não! Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta, jogos e muito mais, links na descrição do vídeo Então o jogo é Days K-Pets, beleza? Vamos lá conferir ele? Vamos para a descrição, né? Então bora, Days K-Pets É um excelente de estratégia em 2D, com gráfico pixelado, que foi o lançamento em 2015 pelo Team 17 O grande objetivo desse jogo é oferecer aos jogadores a oportunidade de experimentar uma visão alegre da vida cotidiana na prisão Esse é o tal do Mula Não sei de nada, não sou, mano Onde o principal objetivo é fugir Nossa, muito atrativo Não sou nem envolvido no crime, irmão Caramba, mano É isso aí pessoal, aí tá a especificação do jogo O grande atrativo é fugir da cadeia, né? É, é, barra, parada chata Que beleza, que beleza E é desse jeito, e é por quê? É isso aí pessoal, mais um jogo grátis da Epic Games É isso aí, se você gostou do vídeo, dá joinha, compartilha, inscreva-se no canal É nós, Alain É Epic Games De todo o povo brasileiro É isso aí, vamos lá